Bruninha 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 Isso Eu vou contar de um até quase agora Cadê o seu par Nós vamos fazer um grande par Tá bom? É um É dois É três Daqui a pouco tem um caracol Daqui a pouco Olha o que eu falar pra trocar de par Todo mundo tem que trocar, tá bom? Beleza? Vamos trocar de par, gente Vamos trocar de par Esse pessoal aqui tá sentado Eles estão achando que não vão participar Né? Todo mundo que estiver dançando Hora que eu falar pra trocar de par Todo mundo sai Até pra pessoa que tiver parado Traz bem a pista aqui, beleza? Nós vamos vender esse forró